Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu começo a semana, essa é a semana quente, com um provador lindíssimo da Renner, com muita novidade, da nova coleção de verão, e eu espero muito que vocês gostem. Gente, a Renner disponibilizou 20% de desconto em todo o site, através do meu cupom, e é válido somente até as duas horas da tarde, então, corram! Se vocês têm alguma listinha ali, alguma wishlist, a hora é agora pra comprar. O cupom é válido somente através dos links, então você pode clicar no link que eu deixo aqui embaixo, qualquer link, faz sua compra, aplica meu cupom ao finalizar sua compra, Suelen Sato, tudo junto, tudo maiúsculo, e ao finalizar vai aparecer lá o desconto de 20% de desconto. Aproveitem esse descontão aí pra antecipar as compras de Natal e usem com sabedoria, meninas! E é isso, espero muito que vocês gostem do provador de hoje, vamos lá! Gente, o que é esse vestido? Que coisa mais maravilhosa essa modelagem! Eu espero, sinceramente, que a Renner traga outras estampas, ou ele mais... no liso também, porque essa modelagem tá perfeita, linda! É um vestido comprido, tá? Ele não é midi, obviamente, se a pessoa for mais alta que eu, vai ficar um pouco mais curto, mas o comprimento eu achei ele excelente. Eu tenho 1,70 de altura, mais ou menos, 1,79, e, gente, é maravilhoso! Ele tem alcina fina e irreguláveis, ele vem aqui, ó, tem esse cut-out que eu achei que ele ficou muito sensual, a calcinha tá parecendo que ela é cintura alta, mas é só ajustar isso. Gente, ele é maravilhoso! Ele desce em A, né, num Eva Z, tem um caimento, uma leveza na hora de andar, achei ele super fluido, super bonito, elegante. A estampa dele também eu gostei, fundo off-white com esses peixes em azul, muita cara agora da primavera, aliás, do verão, né, praia, enfim, pra quem vai viajar, gente, fazer um cruzeiro, investe nesse vestido porque ele é perfeito, muito bonito. Eu peguei ele no tamanho M e o M vestiu muito bem. Gente, há um tempo atrás eu provei esse shortinho aqui com uma outra blusa e tava inconformada que esse shortinho não tinha uma segunda peça pra fazer conjuntinho. E é isso que eu chego aqui na Renner e acho o cropped dele, gente, e eu estou, assim, apaixonada. Eu tô segurando aqui porque só tinha o tamanho G pra provar pra vocês. Mas, é, teria que ser o M ou até mesmo o P, viu, porque a modelagem tá bem grande, ó. Mas olha que coisa mais linda esse cropped. Deixa eu tentar escurecer um pouquinho, ó, pra vocês verem melhor. Olha, ele tem essa alcinha aqui toda trabalhada com conchinhas, o bordado também, ó, em conchas, a coisa mais linda, 100% algodão, tá? Tem esse decote quadrado que vocês sabem que eu amo, o comprimento também eu achei super adequado, eu acho que o cropped eu vou acabar comprando. Tem bastante shortinho off-white, enfim, mas esse cropped aqui ganhou no coração, foi amor à primeira vista. Ó, o shortinho, vou mostrar de novo pra vocês, tá? Ele tem um elastiquinho aqui na parte de trás, ele não é transparente, ele tem um forrinho aqui na parte de baixo, então é super confortável. O fechamento dele é por colchete e zíper, tem a barrinha dobrada, ele é super bem acabadinho, gente, 100% algodão, bem confortável também pra quem curte. Olha que lindo! Ah, eu amei! Gente, peguei esse macaquinho aqui porque às vezes a gente quer uma peça mais de boa, uma peça mais levinha pra ficar só à vontade em casa ou pra passear na praia, e eu amei esse macaquinho, ele tem um corte bem diferenciado em ar. Olha que lindo! Ele parece um vestidinho se você andar, mas ele tem aqui, ó, ele é um macaquinho. Ele tem uns cordõezinhos que você acaba prendendo aqui, então ele fica bem justinho aqui abaixo do seio e desce bem rodadinho como se fosse um vestidinho. Ele é super fofo, é curtinho, tá, gente? Mas pra usar na praia eu achei uma excelente opção, às vezes você quer investir em algumas peças assim pra ficar em casa mesmo, quem trabalha de home office, enfim, eu acho que acaba valendo a pena. Ele tem alcinhas finas e reguláveis, eu peguei ele no tamanho M e eu achei que vestiu bem. Gostei da estampa também, olha que lindo, cheio de coqueiro, esse azul também tá super em alta agora no verão, amei. E a composição do tecido é 100% viscose, é uma viscose bem gostosa, bem fresquinha também, adorei. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó, o detalhe da lateral, tem um tasselzinho na ponta, achei super fofo. Fiz uma composição, gente, um pouco mais elegante agora, até pensando nas confraternizações agora, que vai começar em novembro, em dezembro também, e eu achei super elegante, super bonita. Começando por essa saia que ela tá assim, um espetáculo, ela é uma saia de poliéster plissadinha, cheia de margaridinhas, né, de florzinhas em aquarela, a coisa mais linda. Eu achei ela uma graça, ela é no comprimento midi, eu adoro, eu acho elegante, eu acho chique. E pra deixar a saia um pouco mais cool, eu coloquei essa regatinha aqui com essa flor também, que eu amei. É 100% algodão, tá? É... a qualidade muito boa da Quartelli. É... não é branca, tá? É num off-white. E eu achei que ficou o casamento perfeito com essa saia. Peguei a blusinha no tamanho M, tá? E a saia também, no tamanho M. Saia cintura alta, ela tem um zíper aqui na lateral, é... um zíper invisível. Tá? Não tô super lindo, ó. Nossa, eu fiquei apaixonada. Deixa eu só mostrar pra vocês. E a flor aqui, ó, ela é costuradinha, tá? Não é... não é broche nem nada. Nossa, achei super linda. Pra colocar com jeans também, um shortinho jeans, ou uma calça jeans, uma calça pantalona. Essa blusa aqui fica elegantérrimo. Gente, troquei de saia. Que intenção não era nem usar com essa blusa. Acabei perdendo ela pelo meio do caminho, mas não tem problema. Eu achei essa saia, gente, é... aqui na parte da Quartelli, eu achei ela muito bonita. Só que a hora que eu coloquei ela no corpo... Gente, olha essa fenda. Quem é que sai de casa com uma fenda dessa? Bom, é uma saia bonita, não dá pra negar. Mas, com certeza, eu daria uns pontinhos aqui pra eu me sentir um pouco mais confortável. Sei lá, dá até pra trabalhar com uma saia como essa. Mas, nessas condições, não. É uma saia de cintura alta, ela tem esse franzidinho aqui na frente. Esse franzidinho é legal, gente, pra dar uma disfarçadinha ali na barriguinha. Enfim, e tá super em alta também, esse estilinho, assim, de plicadinho. Você consegue abrir aqui, ó, e deixar ela mais reta. Aí sim, a fenda fica um pouco mais decente. Mas, mesmo assim, se você quiser usar pra trabalhar, por exemplo, não daria certo. Ela é um pouquinho transparente, então, minha sugestão seria usar uma calcinha da cor da pele. Mas é uma saia bem bonita, eu gostei muito da estampa. Mas, eu compraria ela tranquilamente. Só mandaria dar um ajuste aqui, ó, na fendinha dela, pra eu me sentir um pouco mais à vontade. Peguei ela no tamanho M, tá? Gente, olha que coisa linda esse vestido. Um vestidinho mais reto, com fundo vermelho e essa estampa de flor. O que eu faria nele? Só tiraria esse cinto aqui pra deixar ele um pouco mais casual. Tirar um pouco da chiqueza, né? Trazer ele mais pro dia a dia. Enfim, era a única coisa que eu faria com ele. Porque é um vestido maravilhoso. Esse cinto que vem junto com ele, dá pra você remover tranquilamente, tá? E eu acho que eu faria isso, ó, pra deixar ele menos sério. Mas é um vestido maravilhoso, ele de viscolhinho. Veste super bem, não marca em absolutamente nada. Tem aquele decote quadrado que eu amo. Alcinha pra você usar com sutiã. O zíper, ele é na lateral. Tem esse cintinho aqui, ó, da mesma... Vermelho, né? Combinando com o fundo do vestido. Gosto do comprimento dele. Comprimento mais midi. Pra você usar com uma espadrilha. Dá até pra usar com tênis. Se você tirar esse cinto. É um vestido bem versátil. Jogar uma jaquetinha por... Jeans por cima. Enfim, ele é maravilhoso. Pra quem trabalha em escritório também. Dá pra você usar agora, nesses dias mais quentes. É maravilhoso. Eu amei. Peguei ele no tamanho M. E ele é... Simplesmente... Maravilhoso. Gente, montei esse conjuntinho aqui. Achando que não ia dar certo. E eu gostei bastante das duas peças juntas. Acho que a proposta ficou super legal também. Moderninha e romântica ao mesmo tempo. Começando pela camisa. Ela é 100% algodão, tá? Com acabamento em lese. Ela é toda bordada. Ela é muito bonita. Eu amei. Tem os botõezinhos aqui, ó. Encapados também. Combinando com a camisa. Punhozinho ajustado. Gente, achei essa camisa maravilhosa. Peguei ela no tamanho P, tá? Porque não tinha tamanho maior. E ela vem até aqui, mais ou menos. Ela é linda. Pra colocar um jeans com ela. Fica perfeito. Combinei aqui com esse shortinho mais desconstruído, né? Mais casual. Que ele é 100% viscoso. Ele lembra muito uma saia, mas ele tem um shortinho por baixo. Então, você fica super confortável também. Achei que ele deu uma modernizada aqui pra camisa. Tirou aquele ar super romântico. E deixou ela um pouco mais jovial. Gostei bastante. Obviamente, gente. Colocar um shortinho jeans. Ou um short desalfaiataria. Com a camisa ia enriquecer mais. Deixar um olhar um pouco mais elegante. Dito que eu gosto, tá? Mas é que eu tava com pouca opção. Por isso que eu fiz aqui essa combinação. E eu acabei gostando, tá? O shortinho tem cintura alta. Peguei ele no tamanho M. Só teria que fazer um leve ajuste na cintura, tá? Mas eu gostei bastante desse moodzinho. Tchau. 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 Tchau.